Eu me empunho o bairro, divulgo o bairro Todos os dias falar vermelho é o bairro Rony Roses, a força dos bairros I believe I can fly I believe... Pepe no! Pepe no! Pepe no de novo! Pepe no de novo! Pepe no! Pepe no! Se tudo branque, eu fiz algo de male com alguém